Olá, meu nome é Maísa Bergo Campaner, sou mestranda em Ciências Jurídicas aqui na Unicesumar e esse é o projeto Direito em Debate. Eu recebi três perguntas da comunidade sobre a temática Meios Alternativos de Solução de Conflito e vou respondê-las aqui para vocês. A primeira delas diz o seguinte, o que são Meios Alternativos de Solução de Conflito? Bom, Meios Alternativos de Solução de Conflito ou então pela sigla MASCIS são formas de resolução do problema sem que haja necessidade de se propor uma ação judicial, ou seja, irei resolver o meu problema diretamente com a outra pessoa envolvida sem que eu a processe. Esses meios possuem vários tipos, dentre eles são os seguintes, mediação, negociação, arbitragem e conciliação. Cada um desses meios possuem características próprias que irão diferenciar um do outro e também conforme o tipo de conflito conflito, um ou outro destes mecanismos vai ser melhor aplicado diante de suas características e vantagens que possibilitará a melhor forma possível de resolver o seu conflito. Portanto, dependendo do tipo de conflito, eu uso um mecanismo que vai ser ali o mais indicado, certo? A segunda pergunta diz o seguinte, mas por que eu devo optar por um destes mecanismos ao invés do processo judicial? Veja, porque esses mecanismos possuem muitas vantagens que se sobrepõem à ação judicial, ou seja, tornam eles mais atrativos, como por exemplo, a informalidade, ou seja, como por exemplo, a mediação na qual eu posso estabelecer junto com o mediador e o outro conflitante um número de sessões que a gente considere mais adequado até conseguirmos efetivamente solucionar o problema. Eles são, portanto, mais informais, eles são mais flexíveis, eles têm menor tempo de duração, eles têm menor custo e, além disso, eles proporcionam o diálogo entre as partes, também a escutativa e possibilitam ainda que a solução seja encontrada pelas próprias partes, seja proposta pelos próprios conflitantes. São eles, mediante a concessão de interesses mútuos, mediante o diálogo, a conversa entre eles, que irão propor a melhor forma de se solucionar o conflito, certo? A última pergunta diz o seguinte, estou me divorciando, posso utilizar os mecanismos alternativos de solução de conflitos para me ajudar? A resposta é sim, sim. A mediação, por exemplo, é uma forma de solução de conflito que ela está adequada, que ela se mostra muito eficaz para resolver conflitos em que os envolvidos possuem algum tipo de vínculo entre eles, no caso, o casamento, um vínculo afetivo, porque a mediação, assim como todos os mecanismos alternativos de solução de conflito, guardam algumas vantagens e, nesse caso, é a preocupação com a parte sentimental dos envolvidos, com esse vínculo que existe entre eles. Então, a mediação, ela irá ajudar para facilitar o diálogo existente entre vocês, né? Para facilitar a escutativa de um com o outro, né? Auxiliar a solucionar essa questão do casamento, no caso, a pretensão de divórcio, de forma com que sejam considerados não apenas a situação do divórcio em si, mas todas as nuances que envolvem ele, por exemplo, os bens, os filhos, se há animais de estimação. Além disso, quais as causas do divórcio, quais as consequências, né? Para se chegar nesse conflito do divórcio, né? O que está envolvido, o que tem por trás da situação conflituosa. Então, a mediação, por exemplo, é um mecanismo alternativo de solução de conflitos indicado para o seu caso, que pode vir a te ajudar bastante, certo? Espero ter ajudado no vídeo de hoje. Nos vemos no próximo. Muito obrigada e um abraço.